Voltamos a apresentar o Meio na Rede e vamos comigo para ver o Daniel Vocês viram a importância de investir no jovem? Quando nós falamos sobre a necessidade de investir, a necessidade de patrocínio Essa é a importância, porque nós sabemos que o mundo lá fora tem tragado os nossos jovens Jovens de todas as classes sociais têm se tornado vítimas e reféns de uma sociedade que aprisiona De uma mídia que sempre fala informações negativas E você vai fazer o que? Vai continuar sentado aí? Vem para cá, participe conosco Traga a sua informação Use a bancada para falar também do seu projeto Mas acima de tudo, invista em vidas Se você percebeu, esse programa hoje teve 15 minutos O nosso programa tinha um projeto de subir de meia hora para uma hora e depois para duas horas Não para se tornar cansativo Mas para que você pudesse ter a oportunidade de conhecer diversos projetos no mesmo programa Para você ir conosco nas comunidades Onde tem mulheres que têm feito trabalhos ensinando pessoas a fazer mega hair A cortar cabelos Instituições que têm feito ações sociais E isso demanda de um certo tempo E aí você seria o nosso convidado Mas hoje quando nós temos 15 minutos É porque na semana passada A nossa equipe chegou à conclusão de que ia parar Sabe por quê? Porque nós somos voluntários Voluntários de um projeto de empreendedorismo social Que as pessoas muitas vezes não entendem a importância dele Talvez se nosso programa fosse um programa de sensacionalismo Mostrando pessoas acamadas Pessoas precisando de doações de sangue Pessoas em condições extremas de pobreza Que nós sabemos que realmente existem E nós somos solidários a todos esses projetos Você se sensibilizaria O fato é Que o empreendedorismo social Ele trabalha Para que não haja uma necessidade Das pessoas recorrerem Todo mês A uma instituição A um projeto Para pedir cesta básica Para pedir que alguém compre o gás É isso que vocês precisam saber Nós temos patrocinadores Patrocinadores que têm investido em vidas Como o Rogério Trindade Investiu no Daniel Brenner Como investiu agora com a Lorena Lira Dando a ela um curso de enfermagem Como tem ajudado outras pessoas Como a Dígitos Tem dado cursos Capitamente Bolsas Como o Márcio Da Rosana Guzmão Que tem nos dado também Descontos E nos deu bolsa no passado Como tantas pessoas Como a Nilza Frão Que tem trabalhado na Integra Na incubadora da UENF Ajudando empreendedores A se unir E se tornar uma força E tantos outros Que falam E que gritam Que ninguém quer ouvir Porque eles acham Os grandes empresários E aqui nós não estamos fazendo uma denúncia Aqui nós não estamos nos fazendo de vítima Mas nós estamos querendo que você entenda Os grandes empresários Muitas vezes não tem seus filhos nas escolas daqui Eles levam seus filhos para as escolas no exterior Eles não compram produtos daqui Eles vão para o exterior E compram roupas lá E eles não querem E não se sensibilizam muitas vezes Com o desenvolvimento econômico Porque eles entendem Que podem se tornar Concorrentes deles E essas pessoas que estão vindo aqui E que nós falamos Que eles têm história de sucesso Eles têm história de sucesso Porque eles não desistiram da vida Eles não estão ricos Eles não estão milionários Quando vocês me veem aqui Pessoas que não me conhecem Pensam Que eu Sou essa pessoa Pessoa cedida Melhor arrumada Mas eu também vou para a minha vida Eu também No dia a dia Sou Eu também invisto o meu tempo Tentando sobreviver Aos dias maus Mas se hoje eu estou aqui Se eu tenho pessoas Na minha equipe Que trabalham de forma voluntária É porque querem Unir forças Contra Um desespero Social Seja um patrocinador Invista tempo em nós Eu preciso Antes de concluir o programa Agradecer As pessoas que me ajudaram Essa semana Eu quero agradecer A Fábio Como meu diretor Agradecer A Valéria E a Gustavo Que são produtores Da TV A Cristiano E a Diva Abreu Porque quando eu cheguei A conclusão De que o melhor Era parar O que nós não tínhamos Conseguido patrocinadores Que investissem dinheiro Nesse projeto Eles nos deram opções Diminuir o programa Oferecer oportunidades Me deram rede Para que eu pudesse pescar Vocês podem ter certeza A minha rede Vai ser lançada Para que eu possa pescar Venha ser também Um patrocinador Venha ser um investidor Venha salvar vidas Esse projeto Salva vidas Venha ser um investidor 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 Venha ser um investidor